Oi mãe, tem comida não é? Não tem comida não? Tem, tem comida ai. Ué, cadê então? Tá aqui ó, só fazer. Eu não tenho muita intimidade com fogão não mamãe. É, fogão pabro, pabro fogão. Pronto, tem intimidade. Vamos lá sentar que eu vou falar com vocês. Tá, vamos sentar lá. Vocês sabem o que significa graça no grego? Não. Sabe? Grá, mulher irreverente. Divirta-se com a vida. Esses gregos tão errando feio então, hein? Errando rude, né? Cê é deduprinha agora? Eu não sou empregadinha de ninguém dentro dessa casa não, hein? Aliás, eu estou precisando de uma empregada porque hoje tem a visita do investidor que vai comprar uma de minhas franquias no ramo de IPG antes. Calma. Oi? Não. O quê? Não, tem maluco pra tudo mesmo. O cara vai querer comprar uma empresa de pedinte quase falida. Querido, é quase falida na verdade, mas na internet eu falo que ela é sucessor. Propaganda enganosa é crime, mamãe. E outra coisa. A empresa não tem nem alvará. Eu não falo com o Álvaro. Quem? O Álvaro. Eu briguei com ele. Alvará, mãe. É um documento que o governo emite pra te autorizar o funcionamento da tua empresa. O governo te cobra a porra toda, né? Eles querem cobrar documento pra te fazer as coisas. Engraçado que eles não te pedem um documento pra poder te roubar. E tá te roubando. Mas aí, se cada senhora precisasse muito de um alvará... Ah, eu quero um alvará! Com o que eu vou conseguir? Eu posso conseguir um pra senhora. Na internet, falso, mas eu consigo. Tu não vale nada, né? Graças a Deus. Que palhaçada é essa? A única roupa social que eu tinha, mamãe, eu não sabia que tinha engordado tanto não. É que comer é muito bom, mamãe. Podia inventar a pílula do dia seguinte pra gordura, né? A gente come tudo que tem que comer, no outro dia toma a pílula e não engorda. É bom! Ah, eu gosto tanto disso! Porra, preguiçoso pra cacete? Vai fazer a dieta, porra? Eu tô fazendo a dieta do banco, é ótimo. Como é que é isso, dieta do banco? Tu olha teu extrato do banco e perde a fome na hora. Que roupa é essa? Falou pra eu escolher minha melhor roupa, botei o manto sagrado. Boa, mamãe! Mamãe! É outro patamar, mamãe. Tu não vai entender, não? Já entendi tudo. Olha aqui, tira essa roupa. Vem tirar. Ih, não. Como é que é, mamãe? Ai, ó. Vem tirar. Olha aqui, mamãe. Tu me respeita. Eu não briguei contigo. Tu levanta, porra. Tu me respeita, hein? Põe alguma coisa por cima disso. Já pensei em tudo. Botei o casacão aqui, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Tá, tá. Eu gosto do time. Não tem problema. Na verdade, nada mais me choca, tá? Sinceramente, nada mais me choca. Ô, boy. Mãe. Que foi, mãe? A roupa tá muito ruim. Não, recheio. Olha só o que eu tenho aqui em mãos. Ai, Deus. O Alvará, mamãe. Ai, que ótimo. O Alvará completo. Nossa, agora não tá faltando nada. Deixa eu ver. Tá faltando cérebro, não é não, Pablo? O quê? Porque Alvará é com ele, né? Com o palhaço. E tivemos um problema de digitação aqui. Mas que é burro, hein? Quem tu puxou, porra? Eu aviso ou vocês avisam? Ô, gente. Um dramarão que vocês tão fazendo. Meu Deus, é só colocar o L em cima do U. Tá, vamos pegar uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta. Tem uma caneta, com certeza. Tem uma caneta aqui, ó. Tem uma caneta aqui. Tem uma caneta aqui. Tem uma caneta aqui, ó. Tem uma caneta aqui, gente. Cadê as canetas dessa casa, hein? Ali embaixo, mamãe. Gente, eu roubo uns 750 canetas do banco e eu não acho a caneta agora. Sabia que eu tinha visto uma caneta no freezer. A caneta? Ah, graças a Deus. Ai! A campainha! Ai, o homem! A campainha tá tocando! Ai, é o homem! Porra! A campainha tá tocando! Ai, caralho! Vem! É aquele... Vai, Marraia! Aqui, Marraia! Olha aqui, olha aqui. Vai ser o seguinte. Pablo e Marraia só fala bonito pra impressionar o homem. Sim. E eu? Você fica calada que a caneta impressiona. E ai, você copia a mamãe. Sabe como a mamãe fazia quando trabalhava de doméstica na casa dos patrão? Fazia exatamente igual, tá? Pronto. Oi, como é que tá? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom? Por aqui, pode entrar, por favor. Ah, com licença. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Que bonita a sua casa. É, muito bom. É meio roots. É ruim, é roots? Adorei. É ruim. É muito dente. Essa aqui, na verdade, é minha família, tá? Essas aqui são meus filhos, Pablo e Marraia. E a minha secretária, Marinette. Oi! Sua exposição. Obrigado, prazer, gente. Que gente bonita, ó. É bom. Para! Gente, que prazer. Prazer estar aqui com você, na casa de vocês. Que prazer estar aqui. Pelo céu, o prazer é todo nosso, cara. Sabe, eu queria te dizer, pessoalmente, que, pessoalmente, você é muito mais budista. Obrigado, obrigada. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá de ser, sua sogrinha. É pra ver, meu irmão. Peraí, ó. O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Estou tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto sonar. Eu canto também, Subirá. É, mas é bem diferente, né, Marraia? Que diferente que eu fiz o fama, porra? Eu canto? É bem diferente. Só que ele tem microfone e você, não. Tu quer ver minha Subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, não é não, Sonata? Ah, mas... Tá com saudade. Porra, meu irmão, eu vou te dar um pranchadão. Tá com saudade. Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Calma aí, me bateu. Porra, me bateu. Calma aí, me bateu. Calma aí, me bateu. Calma aí, me bateu. Qual de vocês que é fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Hã? Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito. Vai, vai. Traz pra mim, traz pra mim. Sete, oito aqui. Todas, todas. Amo todas. Todas. Eu amo teu repertório. Obrigado, obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... É... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frosinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo, comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá bom. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ele é um pouco infantil, mas... Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui? É minha. Hã? É dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a Erê. Erê. Ai... Oi, eu sou entidade de criança. Eu sou... Ai, ô tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o carro da produção já tá aqui. Tá. Tá lá no pé do morro. Vamos, 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 vamos. Tá, vamos, vamos. Opa. Choro? Esse choro é de bebê? Tem choro nenhum, não é? Não. É, tu tá completamente ruim. Não, não é. Esse choro... Não é choro. Eu que tava cantando baixinho aqui, que tava assim... Baixo. Mwê, mwê. Mwê, mwê. Mwê, mwê. Mwê, mwê. Mwê, mwê. Ai, mwê, mwê, mwê. Peraí, peraí, peraí. Mwê, mwê, mwê. Por que vocês tão gritando e desafinando? Desafinando. Quem é que tá gritando aqui, ô porra? Mãe? Mãe. Ai, des... Ai, eu me descontrolei. Ô, graça! Aí, a vizinha, eu vou ter que ir lá fora. Eu vou resolver a situação. Aí, logo eu falto. Senta, 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 senta! Vai, gente.